Música Salve meus queridos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Galera, como vocês deram uma notada, agora o negócio vai ficar um pouquinho mais sério Eu vou tentar fazer uma qualidade muito melhor pra vocês, deixar vocês com muito mais vídeo Então galera, eu já vou pedir logo de início, eu não sou muito de pedir, que eu acho chato essa pessoa Mas tem muita gente que nem sabe que pode ajudar o canal fazendo isso Então se não for inscrito, inscreva no canal, deixa o like, compartilha com os amigos Caso essa ideia venha ajudar, alguma coisa assim, seja interessante pra vocês E também galera, tem a parte de membros do canal agora Esse membros eu tô reformulando, tá? Que agora a gente pode fazer parceria com membros Pra vocês terem conteúdo em primeira mão, falar direto comigo É muito comentário e às vezes não dá pra ver todo mundo E aí eu vou tentar disponibilizar uma linha direta de contato comigo Pra quem for membro aí, que é do lado da inscrição, tá bom? Tem os valores lá certinho, isso ajuda muito o canal Então galera, sem enrolação, bora pro vídeo Como eu venho querendo há um bom tempo Começar a trazer conteúdo de impressão 3D pra vocês Então meio que começou esse projeto do canal a ser desenvolvido Então vai ter bastante conteúdo pra vocês de impressora 3D Essa impressora 3D foi basicamente montada do zero E também tem um videozinho no canal Vou até deixar o card aí pra vocês Do videozinho da montagem, de parte da montagem dela Porque como eu tava aprendendo Eu não consegui filmar muito bem pra vocês, sabe? Filmar detalhe por detalhe Mas só de olhar o vídeo dá pra entender muito bem Como é que ela foi montada, como ela funciona E daqui pra frente eu vou explicando pra vocês Porque eu tô aprendendo junto E é teste em cima de teste Dá trabalho, tá? Dá trabalho que a gente não comprou uma impressorinha prontinha Não, a gente comprou peça de uma coisa, peça de outra E foi montando aos poucos Eu tiro muitas ideias com o pessoal lá do canal do Jô O Zanislab também é um rapaz Nossa, não tem nem como explicar como eles são prestativos Como eles ajudam Porque eles já estão na impressão 3D E aprendendo também juntos, sabe? Então galera, eu sugeri até dar uma olhadinha no canal deles lá Que é muito conteúdo de impressão 3D legal E os caras são fera Então bom, bora pro restantinho do vídeo aí pra vocês Bom galera, eu vou partir aqui pro Cura Que a gente vai imprimir basicamente esse suporte de celular É uma peça basicamente simples Não tem, não precisa gerar suporte, nada Como eu ver, né? Vou mostrar aqui pra vocês Na verdade, o certo era ter 4 porquinhas dessas Só que eu não vejo necessidade de imprimir 4 Por quê? Ela vai travar um dos cantos aqui e tá ótimo Isso daqui é só pra ela abrir e fechar o movimento do celular Por exemplo, se o aparelho for maior ou menor Porque como tem uma base bem ampla aqui Eu tenho quase certeza que não vai precisar A gente vai imprimir essas duas primeiro e ver como é que fica Aqui é uma rosca Não sei se dá pra vocês verem aqui Eu vou imprimir na resolução 0.2, pessoal 0.2 com 20% de preenchimento Pra não ficar uma peça tão fraca, né? Que a gente vai pôr o celular em cima E querendo ou não aqui, ó O peso do celular pode ser que movimente Mas a gente vai imprimir essa peça aqui Vou tentar gravar um timelapse pra vocês Mas a gente vai imprimir essa peça aqui A 0.2, pra não ser tão demorado também Beleza? Vamos ver se vai dar certo, né? Bom, já mandei fatiar, pessoal É que eu perdi o arquivo onde eu achei, tá? Na verdade, o Inverse, tá? Eu só reabri esse arquivo aqui Que já tá no cartão de memória da impressora Então, pessoal, fica aí com o timelapse do vídeo No final do vídeo também, galera Vai ter o botão pra vocês se inscrever Se vocês não foram inscritos, tá? Vai ter link pra outros vídeos Me falam nos comentários aí O que vocês gostariam de ver O que vocês gostariam de ver imprimindo Isso vai ser uma série legal do canal Na verdade, também, eu vou modificar ela Porque ela, tipo... Eu apelidei ela de impressora Frankenstein Porque é peça de uma, peça de outra Chegou algumas peças pra gente fazer a substituição dela Na verdade, fio Porque eu moro no interior Eu não acho nem fio fino aqui Pra gente ter um cabo manager, por exemplo Bom, pessoal Bora pro timelapse Fica aí com o vídeo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E tá pronto, pessoal Caraca E tá pronto, pessoal O nosso suporte de celular Tirei as rebarminhas Pera aqui, a gente fica fixo agora, olha só, vou tirar aqui para vocês. Olha aí galera. Tranquilamente, olha. Show. Resistente, viu? Olha, não derruba o celular, muito show. Bom galera, vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal. Um abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!